Assim como o sol que nasce firme e faz a sua luz tomar conta de todo canto, assim como a chuva cai e faz com que o seu líquido precioso sature a terra e atinja todo ponto, assim como o vento que sopra e não perdoa cada pequena fresta, mas penetra em cada canto, assim deve ser você, escrevendo a sua história. Não pode deixar escapar nada, cada detalhe dos seus objetivos tem que ser alcançado. É você quem manda, é isso mesmo, você tem que ser o autor da sua história. Que negócio é esse de deixar os outros escreverem o que eles querem? Ou você é daqueles que vive colocando a culpa no destino? Acha que o destino foi ingrato com você? Acha que a sua sorte foi madrasta? Sai dessa! É muito fácil reclamar do que não deu certo e jogar a culpa no destino, condenar a sorte, encarar a realidade. É você quem escreve a sua história. Quando você nasceu, recebeu um livro em branco e você pode antecipar essa escrita, pelo menos em alguns pontos. Pode estabelecer o seu caminho, pode escrever o que você sonha e depois acordar para realizar. Você não pode prever se a safra será boa ou ruim, mas você pode semear o que você quer colher. Se a safra foi ruim, você pode se preparar para semear de novo. Você não pode prever e dominar todos os acontecimentos, mas pode fazer acontecer o que você quer. É só não acreditar que está destinado a fracasso. É só não acreditar que a sorte lhe foi negada. É só escrever do jeito que você quer. Por que deixar o destino escrever? Por que deixar a sorte meter o bedelho? Escreva você, a sua história. E coloque você de herói. Coloque você de vencedor. Coloque você de dono da história. Pare com isso de que não sabe onde vai chegar. É você quem marca a sua rota. É você quem programa a sua vida. Eu sei que é mais cômodo reclamar. É mais fácil jogar a culpa no destino. Mas se o destino lhe aprontar alguma surpresa, faça o feitiço virar contra o feiticeiro. Você pode. É você quem escreve a sua história. O destino lhe atira uma faca. Cabe a você decidir se a pega pelo cabo e se a usa a seu favor ou se pega pela lâmina e acaba se cortando. Saiba que você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Você é a única pessoa que pode transformar a sua história. O primeiro passo é você acreditar que você tem as capacidades necessárias para mudar a sua vida e atingir os seus objetivos. Então não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos motivacionais. E se você já é inscrito, curta e compartilha para atingir o maior número e motivar o maior número de pessoas possíveis. E se você quer minha ajuda para transformar a sua vida e começar a partir de agora a realizar os seus objetivos, acabando com procrastinação, zona de conforto, eliminando os sabotadores que impedem você de atingir os seus maiores objetivos, comente aqui abaixo, eu quero mudar a minha vida ou acesse o link na minha bio do Instagram e me mande uma mensagem direta pelo WhatsApp. Saiba que você pode ser mais que você, o único que pode mudar a sua vida. Então motive-se a buscar os seus objetivos. Nos vemos em breve. Forte abraço. Forte abraço.